Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ aqui, falar com vocês é o Davy Jones e as notícias de hoje são Vazou a primeira foto de Red Dead 2? Novos jogos da Marvel Recorde de vendas da EA E o headset oficial do Xbox Scorpio Bom galera, estamos aí próximos, muito próximos da E3 Menos de um mês, na verdade um pouquinho mais de um mês De distância do maior evento de games do mundo E os vazamentos começaram, começaram mesmo E alguém postou no fórum de GTA a seguinte imagem É só isso que foi postado Quem postou não deu nenhuma informação sobre o que é E isso aqui pode ser 100% fake, ok? Mas como nos últimos anos os vazamentos e rumores sobre videogame tem estado tão certos Tão certos, é possível que isso seja alguma coisa Então vamos olhar e vamos analisar um pouquinho Só pra, né, a gente ver no centro o personagem Não tem HUD, né, o que é algo que, tipo, pode ser tipo um photo mode e tal Isso aí não tem, HUD, vocês entendem, né, radarzinho, nome, munição, essas coisas e tal A gente vê o cavalo e tal, a gente vê o gráfico É, assim, a qualidade da foto não é muito boa Mas obviamente o gráfico é muito superior ao Red Dead 1 Por isso que não pode dizer que é o Red Dead 1 isso aqui Mas isso pode ser muito bem uma montagem Né, não tem nada de especial nessa foto Então, tipo, não tem nem muito o que falar Tem uma igreja ali, é uma cidadezinha de Velho Oeste Como a gente já sabe A gente vê lá atrás que tem as gramas em pézinho e tal Coisa que vai, né, provavelmente vai ter esses detalhes no jogo Mas, né, não temos muita informação sobre o Red Dead 2 Pra saber mais sobre isso Só que esse cara aqui no meio seria o personagem principal O que é um personagem bem similar ao John Marston Então também não dá nem pra saber Não dá pra saber nada Essa foto aqui foi jogada aí na pista Pras pessoas falarem sobre ela e a gente tá falando Bom, galera, temos novas informações sobre os jogos da Marvel A gente sabe, foi anunciado, né A gente sabe do jogo do Homem-Aranha Que foi anunciado, né, 3 do ano passado E a gente também sabe do projeto da Marvel Vingadores com Square Enix E temos um pouquinho mais de informações aqui Não muito mais, porque eles são muito sigilosos com isso Mas nós temos Olha, em entrevista, o Jay Young Que é o vice-presidente de jogos e inovação da Marvel Disse que confirmou que existem diferentes títulos Sendo visados pela Marvel Games E para consoles e mobile E até realidade virtual Infelizmente, não revelou nenhum detalhe, né Que confirmar E nem quis confirmar se a gente vai saber mais na E3 Eu gostaria de saber mais na E3, né Durante a conversa, ele também destacou Que o fato de seus jogos não servirem mais apenas como suporte para outras mídias Segundo o ONG, os jogos atuais da Marvel são originais Com histórias e interpretações próprias Citando o Homem-Aranha como exemplo Ele fala assim Você sabe, o uniforme do Homem-Aranha, por exemplo, é original, certo? Não é o traje dos cinemas nem dos quadrinhos O design com a aranha branca é totalmente original Apesar de eu não gostar Nós evoluímos muito Acho que antes éramos uma unidade de suporte Agora somos grandes Não tanto quanto o cinema ou TV Mas estamos crescendo, querido Tá bom, a área da Marvel, tá bom Porque games já é muito maior do que o cinema ou TV Faz tempo, na verdade Vamos ver o que vai ter aí nos próximos tempos Tomara que na E3 saia alguma novidade Sobre esse jogo dos Vingadores Eu tô doido pra ver mais coisas sobre o jogo do Homem-Aranha também A Marvel tem muito pra crescer, né, dentro do mundo dos videogames Bom, galera, a EA, né, gigante dos videogames Anunciou, né, na mais recente reunião de investidores No ano fiscal de 2017 Foram batidos recordes da companhia O Andrew Wilson, CEO da EA Compartilhou nesse ano fiscal Vão apresentar experiências inovadoras E vão continuar a apostar no crescimento da sua rede global Blake George, o CFO da EA Partilhou que foram geradas vendas de recordes E um fluxo de dinheiro nunca antes visto na história da companhia Graças ao maior sucesso dos serviços online E da transição pro formato digital Ou seja, DLCs e microtransações Que maravilha, né Ai, meu Deus do céu A EA revelou que a maior editora ocidental Pro Playstation 4 e Xbox One no ano fiscal de 2007 Foi ela Graças às vendas digitais e serviços que presta através de seus jogos Parte desse sucesso devido a Battlefield 1 Que registrou 19 milhões de jogadores Surreal E FIFA 17 que viu o número de jogadores Ultrapassar a marca de 21 milhões Caraca Bizarro, hein Nossa É Grande sucesso da EA Infelizmente Eles tem as piores práticas de mercado de todos E esse sucesso todo não vai fazer eles andarem pra trás, né Vai fazer eles quererem explorar mais ainda Infelizmente Bom, galera Pra finalizar Já saiu O Xbox Scorpio nem saiu Mas já tem o primeiro headset dele Que tá aí que vocês estão vendo O nome dele é o LS35X Da Lucid Sound Chega no final do ano e ele vai ser conectado ou pareado com o Scorpio Como um controle do Xbox One O headset também vai funcionar com os outros dois modelos do Xbox One E com o PC Embora o último precisa de um adaptador pra funcionar O que não é muito legal, né Podia vir Por exemplo, esse meu headset aqui Ele funciona No Playstation 3, Xbox 360 Playstation 4, Xbox One E PC E não precisa de um adaptador nenhum Então, né Adaptador pro headset eu acho que é desnecessário Mas o que acontece é que Precisa ser adaptado pras próximas Assim, óbvio que pra pro Xbox Scorpio Que é um novo produto Precisa ter as adaptações Mas eu acredito que os headsets Tragam o novo firmware também Mas esse aqui é um licenciado oficial Que vai ser do Scorpio Bom, galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau